Deus me mandou cantar esse louvor para o teu coração, escuta com carinho, vem da parte de Deus Filho eu estou aqui, filho eu não te abandonei Que nas horas de alegria ou nas horas de agonia Filho contigo estarei, filho eu estou aqui Meu amor filho eu te dei, como prova que eu te amo Filho na cruz do calvário, sangue por te derramei Se estás abatido, saiba que eu sou contigo e nunca te abandonei Se se sentes angustiado, Jesus está do teu lado Compreende a tua dor E nas horas de aflição, ele estende as suas mãos Para a vitória te dar E nas horas de perigo, ele diz eu estou contigo Vitória vou te entregar Vitória vai Vitória vai Vitória vai